boa tarde boa tarde galera que segue o canal aí se salvada fazendo pra vocês hoje aqui a novidade já mostrei pra vocês anteriormente né a pitaia branca imperial e tá aqui ó já madurinha tá quase quase no ponto de colheita aqui a branca imperial essa aqui já tá quase chegando quase chegando essa aqui deu um pouquinho menor dá umas 300 gramas aí essa aqui deu maior aqui deu bem grande característica dela ela não fica muito vermelha fica mais pro rosa laranjado sei lá e a outra característica da imperial são os espinhos né pelo menos até aqui na metade ó é tem os espinhos é ela dá um pouco de espinho você pode ver aí ó até na metade da fruta acima das bráqueas e as bráqueas aqui ó acima das bráqueas bem acima das bráqueas tem espinho mas é só a gente só bater com a escova uma escova macia que eles caem tudinho e elas estão cobertas eu cobri com a uma telinha vou esperar mais uns cinco dias vamos ver aí para poder colher então degustar essa branca imperial nós temos aqui aqui é mais uma mais uma planta dela da mesma variedade está aguardando aqui uma brotação nos botões dela então é isso aí estou mostrando para vocês mais uma vez aqui essa branca imperial aqui é os cladóide dela matriz a planta muito boa muito bonita vamos ver só se ela é saborosa mesmo né e logo logo eu digo para vocês falou fica um abraço aí de sítio salada você que está chegando por aqui agora não é inscrito se inscreva nosso canal e deixe seu like aí para ajudar a gente aí no canal falou obrigado boa tarde